Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta Queiroz aqui do Grão AB, professora de Direito Civil e hoje eu vou falar com você sobre um tema muito querido de prova que é a parte de capacidades. Isso mesmo, você sabe muito bem que depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência nós tivemos uma alteração no sistema de incapacidade. Mas professora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje quem são os incapazes? Pergunta 2. Posso definir uma pessoa com deficiência como sendo uma pessoa incapaz? Vamos lá, sobre a pergunta número 2. Pessoa com deficiência hoje é capaz? Pode casar? Sim. Pode ter filhos? Sim. Pode celebrar contratos? Sim. Pode tudo. Você olhar para uma pessoa e perceber que ela é uma pessoa com deficiência, não lhe permite concluir que essa pessoa seja incapaz. Veja que dizer ser uma pessoa incapaz significa verificar a questão da emissão da vontade. Hoje, pergunta número 1. Quem são os incapazes? Nós temos dois tipos. O absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Lembrando a você que incapaz é aquele que não tem capacidade de fato. A capacidade de fato é aquela capacidade de exercer sozinho os direitos da vida civil, os deveres da vida civil. O absolutamente incapaz é aquele previsto no artigo 3º do Código Civil. O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, denominado menor em púberi. Você não pode concluir que uma pessoa maior de 16 possa ser considerado absolutamente incapaz. Nada feito. O único absolutamente incapaz é o menor de 16. O critério etário é objetivo. E quem são os relativamente previstos no artigo 4º do Código Civil? Aí nós vamos lembrar das pessoas pessoas que possuem entre 16 e 18 anos, os menores púberis, as pessoas alcoolistas, que são os zébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos, que são os gastadores compulsivos, que dilapidam um patrimônio e não sentem nem remorso. E aqueles, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, não manifestam vontade, não manifestam vontade, essa pessoa é denominada incapaz. Relativamente incapaz. Aquele que por uma causa transitória, temporária ou uma causa permanente não manifesta vontade, é incapaz. Então se você olha para uma pessoa com deficiência, não conclua que essa pessoa é incapaz pela deficiência. Verifique se ela manifesta vontade. Se ela não manifestar vontade, aí sim, aí ela poderá ser considerada relativamente incapaz. Completou 18 anos, a capacidade plena se presume. Então se você tem uma pessoa acima dos 18, que é considerada alcoolista, ébre ou habitual, toxicômano, não manifesta vontade ou pródigo, essa pessoa deverá ser curatelada. Ela deverá ser reconhecida pelo juiz como incapaz. E aí entra aquele famoso processo de interdição para nomeação de um curador ao incapaz. Tudo bem? Então é isso. Vive caindo em prova. Inclusive caiu recentemente uma questão de um rapaz com síndrome de Down que queria casar com outra moça com igualmente síndrome de Down. Essas pessoas têm condições de emissão de vontade. Então, casuisticamente, a gente analisa o caso concreto, mas observando inicialmente, pela questão da deficiência, não se pode considerar alguém incapaz. Essa é a minha dica e se você gostou, curta os canais do Grão AB no Instagram, Facebook, aqui no YouTube e em todas as plataformas e mantenha-se sempre atualizado. Chama os seus amigos para estudar também com a gente. Beijo! Tchau!